O seguinte galerinha, eu resolvi pegar a rank mais alta do One Piece Bounty Rush apenas em um vídeo. Eu já trouxe um tema assim uma vez, só que desta vez eu vou apelar galera, vou com os meus personagens mais fortes que eu tenho. Será que vai fazer alguma diferença? Será que não? Eu acho que é possível essa diferença acontecer. Então vamos começar. Olá galera do canal, quem fala o senhor é Carlos e seja bem-vindo para mais um vídeo. E galerinha, no vídeo de hoje eu vou pegar a rank mais alta. Desta vez com os X galera, com os X. A rank acabou de resetar aqui. É, não é esses X não. Então eu vou jogar até conseguir a rank SS. Quando o vídeo acabar é quando eu estiver na rank SS. E eu vou jogar com os meus personagens mais apelões como vocês podem estar vendo aqui. Kaido, Big Mom, Roger. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Conta com o seu like antes de começar esse tema, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Também compartilha galera, que é muito importante. Mas é isso, sem mais enrolação. Vamos para o vídeo. E bom galera, eu não quero perder tempo. Então eu já vou começar aqui com os brabos. Eu vou começar com o Shanks. Vou estrear essas partidas com o Shanks. Beleza? E eu vou colocar um outro personagem bem poderoso aqui. Eu vou colocar o Kaido. De começo, sabe? Eu sei que ele não está tão forte como antes. Diminuiu um pouquinho a força. Mas eu acho que eu vou colocar ele mesmo. Olha a lenda Shanks galera. Eu vou jogar com esse Shanks aqui do filme Red. E com o meu Kaidão. Que o Kaidão está potente aqui. Está quase hyperboost de 3. Então o cara está insano. Eu não vou escolher muito o time, né? Porque eu preciso ser rápido aqui, né? Quanto antes terminar o melhor. Mas enfim. Escolhendo nossos personagens aqui. Vamos tentar peitar a rank SS de X galera. Vamos ver se a gente chega lá mais rápido. Pronto, já estamos aqui. Rank SS é a nossa meta. Então bora começar. E bom galerinha. Já estamos aqui galera. Na ranqueada. Eu só vou dar uns cortes, né? Para pular entre as partidas. E para cortar momentos que são de nada, né? Momentos que eu fico parado só. E não tenho o que fazer. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Começou aqui galera. Vou começar de defender, né? Só tem o de defensor. Mas quando só tem um Kaido de defensor aqui num time ou dois. O time reina. Vocês vão ver. Se a gente pegar a bandeira do meio. Coisa que a gente já perdeu. Mas vamos tentar aqui. Faz tempinho que eu não jogo de Kaidão. Ninguém pegou a primeira bandeira lá, mano. Se tivesse um Shanks ali. Pulava para aquele lado. Pegava o Perospera. Já combava. Porque Shanks é muito louco. Na hora que aquele Perospera vim para cá, velho. Eu já vou tacar meu Borobret aqui. Fica olhando. E a Marta. E a Marta. E a Marta. Você quer o que, mano? Você quer o que aqui? Nossa, mano. Caramba. Olha a treta ali, mano. Olha a treta ali. Olha só, olha só. O problema vai ser tirar aquele Z dali, mano. Aquele Z é muito pesadão. Eita, caramba. Olha o Z safado, mano. Olha o Z da desgraça. Sabe que dá para acertar aquele ali, mano? Ah, não vai dar para acertar o Luffy. Safado, velho. Pulou, velho. Pulou, pulou, pulou. E a gente está perdendo, galera. A gente está perdendo. A gente está em desvantagem. Eita, ganhou o Team Boost. A gente está lascado, hein? Só que eles estão correndo. Por que eles estão correndo? A gente precisa avançar agora, galera. A gente precisa avançar de algum jeito aqui. Então, a gente precisa dar uma avançada aqui. Vamos ver se eu ajudo essa galera aqui. Esperar que o Luffy levantar. E GG. Foi. Pronto, pronto. Pega o tesouro, pega o tesouro, pega o tesouro. Pega o tesouro, pega o tesouro. Eita, essa doeu, hein? A gente está quase no Team Boost. Então, vai ser... Eita, caramba. Caramba, que chato. Venha, Team Boost. Venha, Team Boost. Venha. Venha. Eu preciso me livrar desse Z, velho. Esse Z precisa ser eliminado agora, velho. Senão, não vai dar certo. Ah, liberando do Flamingo, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente eliminou o Z, galera. É só pegar o tesouro e GG. Bro, boa time. Aí sim, mano. Aí sim. Aí sim, aí sim, mano. Aí sim. Não tem o que fazer, mano. Não tem o que fazer. Boa, time. Não, 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 não. Nossa, que cagada, cara. Que cagada. Sorte que aquele shank estava ali, mano. Porque se tivesse dois na vandeninha, já era, velho. Mas eu ganhei uma primeira partida, hein? Pô, mano, essa partida demorou, hein? Olha só. Três balzinhos pra nós aqui. O que mais? Ó, fiquei em último, mano. Porque eu mal fiz coisa. Eu só dei mingauge no tesouro, só que eu fiz. Mas já ganhamos a primeira partida, né? Então vamos ver como é que tá as outras. Bom, galera, já estamos em mais uma partida aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Desta vez, vamos ver se a gente consegue jogar de shanks aqui. Então a gente tá de shanks. Vamos ver quem que a gente consegue acertar do outro lado lá, mano. O que eu vou pular do outro lado. Só lança a misquil aqui. Tome. Já foi, mano. Já catei o tesouro aqui. Mano, ó. Que insano isso aqui, velho. Vamos acertar esse lufo aqui. Acertar esse lufo aqui. Pronto, já era. Pronto. A gente já tá na vantagem, hein? A gente já tá na vantagem. Eu só consegui segurar. Se eu conseguir segurar... Quem que tá vindo aqui? Vamos lá. Se eu acabar com esse shanks aqui, mano. Foi. Tome. Caramba, meu shanks tá pelão, galera. Quando eu falo que o shanks é top 1, ele é top 1 mesmo, tá ligado? Não tem enrolação, tem conversa. Nossa, mano. Já arranquei muito do kid ali, velho. Nossa, eu desviei na cagada, velho. Serial mesmo. Eita. Nossa, me levei um camuçari, velho. Alguém ajuda aqui, velho. Alguém me ajuda? Isso, isso, caidão. Boa. Agora eu vou usar minhas explosões aqui e vou afastar eles de novo da bandeira. Boa. Mano, a gente tá indo bem pra caramba, hein? A gente só precisa segurar, velho. Se a gente segurar, é GG. Olha a galerinha ali, mano. Olha a galerinha. Coitado daquele caidão. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, pronto. Pronto, afastei todo mundo aqui. Já melhora a minha situação. Só que eu tenho apuros, galera. Preciso de ajuda. Alguém me ajuda? Tá bom, galera. Falta muito pouco tempo pra acabar. Um minuto. Menos de um minuto. Vamos ver se a gente consegue segurar e ficar nessa agora, né? Vamos lá. Preciso dar um jeito de vir aqui, mano. Vamos vir pra cá, vamos vir pra cá. Se a gente consegue pegar o tesouro aqui, velho. Vamos lá, vamos lá. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Vamos lá, pega. Pega, boa. Vamos lá. Isso, isso. Desvia. Tome. Mano, tô segurando, velho. Tô segurando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. Falta muito pouco, galera. Falta muito pouco pra acabar isso aqui. Vamos lá. Boa, isso. Já era, ganhamos. Ganhamos. Mais uma, galera. Mais uma. A gente venceu mais uma. Mas eu fico sem falar porque, assim, é questão de fôlego, tá ligado? É questão de tensão. Mais uma vitória insana aqui pro nosso lado do Shanks, mano. Você vê que Shanks é insano. Dessa vez eu vou de Shanks e Oden, galera. O Oden ali funciona muito bem ali pra pegar tesouros aqui e evitar possíveis derrotas, né? Já que ele captura rápido ali e resolve a situação. Então, pronto. Coloquemos o Oden. Então, vamos lá pra próxima partida. Próxima partida mudou o mapa aqui. E agora a gente tá no mapa de Scraipia aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Então, vamos começar aqui? Vamos começar? Então, eu vou vir pelo canto aqui e vou ter um avanço aqui direto pro meio. Quem já vai vir pra cá, já vou tacar minha skill. Foi. Tome. Rogério já foi, hein? Quem tá aqui? Quem tá aqui? Tome. Acertar esse Shanks aqui? Porque o Shanks é o maior problema daqui, mano. Eu não posso, tipo, tirar o olho desse Shanks. Porque senão ele vai tomar conta da partida. Tome. 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 Boa. Já nos livramos do Shanks. Acertar esse Rogério ali, mano. Foi. Já foi o Roger. Foi o Kid, né? Mas era pra ser o Roger. Ô, do Flamengo, você me atrapalhou, mano. Eu vou levar um camuçaria pelas costas daquele Rogério. Vai ser bonito. Nossa, que cagado que eu levei sorte. Mano, preciso ajudar aqui. Boa. Isso. Vamos lá. Vou levar um camuçaria, mano. Ó lá. Falei. Mano, eu sou profético. Vamos lá. Pegaram. Pegaram, mas aí não tem problema. A gente tá no time... No team boost. Então a gente pode acabar... Massacrar todo mundo daqui, velho. Vamos lá. Pega o tesouro. Pega o tesouro. Pega o tesouro. Vamos pegar aqui. Beleza. Eles vão entrar no team boost. Então a gente tem que tomar muito cuidado agora. Uma situação muito delicada. Eita, mano. Vem um Shanks aqui do nada, mano. Tome. Eu vou catar o tesouro, mano. Eu não vou catar o tesouro porque a gente pode virar a partida aqui e ficar na vantagem. Vamos lá. Pega, pega. Ah, não, velho. Nossa, velho. Mas esses dois caras presos aqui, mano. Eles vão ter que ir pelo outro lado. E eles vão dar de cara comigo, mano. A gente tem 40 segundos pra vencer isso aqui. Então a gente tem que dar um jeito de virar isso aqui, velho. Vamos acabar com eles aqui? Acabar com esse Kid aqui? Acho que a partida cabe. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos acabar com esse Kid? Ah, mano. Preciso de ajuda. Aê. Aê, 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 aê. A nossa chance. Nossa chance de virar. Nossa chance de virar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ajuda aí, ulti. Ajuda aí, ajuda aí. Boa, time. GG. Ganhamos, mano. Ganhamos, ganhamos. Nossa, bom demais, hein. Foi acirrado o final, mas deu pra segurar. Então mais uma vitória aí pro nosso lado. Vocês viram ali, galera. Vocês veem que a Snow vai que é uma maravilha, né? Mas a gente tem umas três ou quatro partidas pra jogar. Seguinte, galera. Vou começar de Oden porque é a estratégia aqui. A gente vai começar ali com a Ski 1. Vai pular pra frente. Esse time tá de boa. Um time bem tranquilo, né? Ironia se eu perdesse pra um time bem mais tranquilo do que a partida passada. Vamos lá, começa com o Demi Tour aqui. E vamos lá, né? Vamos tentar pegar a C aqui e já garantir o nosso Team Boost em primeiro lugar. Vamos pegar aqui. Pronto. Quem tá aqui já? A ulti. Ah, mano. Não me dei esse aqui. Eu errei. Na spray, tá? Já vou pegar esse tesouro aqui. Opa, Kid. Epa. Ixi, mano. Pegaram o tesouro. Vamos ver se dá pra gente pegar aqui, velho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui, mano. Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui. Eu tô dando um olê nesse Kid aqui, mano. Aê, o que que é isso, velho? O que que é isso, mano? Do nada eu fui levado aqui, fui lançado pra longe. Ah, pega agora esse aqui. Pronto. Preciso prender. Deixa em paz, me deixa em paz, mano. Vai, 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 vai. Boa. Peguei. Vou levar um Hulk Kataling, mano. Nossa, me salvou esse Luffy. Segui que ele ia me dar um Hulk Kataling, eu tava lascado. Eles vão conseguir pegar isso ali, mano. Mas a gente tá no Team Boost, mano. Só usar minha skin 1 aqui. Foi. Olha a baguncinha. Mano, olha essa bagunça, velho. Como é que eu não levei status? Eu ainda vou ficar me perguntando isso. Ah, mano, que chato. Me deixa em paz, velho. Vamos lá, acertar aqui, acertar aqui. Vou levar um camuçarim, mano, na orelha. Nossa, me salvou, velho. É, não, não. Faleci, mano. Mas a gente tá segurando bem, mano. Só o time continuar vivo. Ixi, sabe o que eu falei isso, velho? Isso aí, isso aí, isso aí. Vamos lá. Tome. Mano, mano, olha a bagunça aqui. Olha a bagunça aqui, velho. Não, levei camuçaria. Alguém me ajuda. Isso, isso, mano. A gente precisa segurar. A gente tem que segurar isso aqui. O time tá começando a avançar lá pra cima, mano. Mano, isso não é legal, cara. Porque o time pode virar de, tipo... Um dia pro outro, tá ligado? Faltar 19 segundos pra vencer. Foi. Deslamos de um. Pronto. Acabou já. Acho que não tem mais como perder isso aqui. Tome. Pronto. Pronto. Acabou. Acabou. Vencemos mais uma. Caramba, hein? Vencemos mais uma. Então, tá excelente aqui o nosso desempenho. Sem FP dessa vez. Esse Kaido mereceu. Subimos mais uma rank aqui, galera. Mais um pouquinho, mano. Acho que em umas duas partidas eu consigo subir pra SS. O tal Akaino, né? O mais odiado aqui. Vocês percebem que eu sempre tô usando o Shanks? Porque o Shanks é o meu personagem mais apelão, né? E não faria muito sentido eu não fazer o vídeo se o Shanks não tivesse sempre aqui nas partidas. Set bacana aqui no nosso amigo Akaino, né? E pronto. Aqui. Temos mais um time aí de SS garantido feito. Então, vamos lá. Bom, galera. Começamos com o mais odiado aqui. Olha esse time, hein? Vai ser complicado pro Akaino, hein? Eu vou tentar lidar com o Shanks, né? Que o Shanks é o maior problema ali no outro time. Então, vamos tentar acabar com ele aqui. Pegar o tesouro aqui. Beleza. Aquele Shanks tá vindo por ali, velho. Ele vai vim pra cá, mano. Ele vai vim direto pra cá. Certeza disso. Vamos ver. Tá bom. Tome. Não vai pegar essa bandeira, não. Não vai pegar essa bandeira, não, velho. Pegar esses Shanks aí, mano. Esse Shanks não vai fugir, não, velho. Já era. Já era, velho. Já era, já era. Vou pegar essa aí, a mata aqui, mano. Vamos lá. Ah, não, velho. Acabou minha imunidade bem na hora, velho. Boa. Isso aí, isso aí, time. Cata o tesouro aqui. E agora é só ficar aqui vigiando. Não vou querer avançar muito, a não ser que a gente esteja no Team Boost. Tome. Ô, Shanks, você tá pensando que tá onde, velho? Tá pensando que tá onde, mano? Você tá pensando que tá onde, velho? Você tá pensando que tá onde? Eita, mano. Agora levei. Agora levei, sério. A gente precisa segurar aqui, mano. A gente precisa segurar de qualquer jeito. Ô, por que se pulou, velho? Por que se pulou? Eita, mano. Nem vi um Oden ali, velho. Caramba, vixe. Eles vão começar a virar, velho. Mas é nossa vez jogar com o Shanks agora, hein? A gente tem um minuto aqui pra tentar virar essa partida. Só que eles estão no Team Boost. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos lá. Agora vai ser difícil, hein, galera? Agora vai ser difícil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pega o tesouro, Oden. Pega o tesouro, Oden. Pega o tesouro. Pega o tesouro, Oden. Não vai fugir, não. Não vai fugir, não, rapaz. Tome. Pronto, pega o tesouro. Pega o tesouro, pega o tesouro. Só aguardar que nós vence. Só aguardar que nós vence. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não posso deixar esse card. Não pode deixar esse card vivo, velho. Tome. Não, não, não. Capturaram ali. Alguém capturou o tesouro, mano Alguém capturou Ah, não Não, velho Ah, velho Não, mano A gente podia ter vencido essa Ah, primeira derrota aqui do vídeo Caramba, demorou, hein Demorou, galera Mas fomos derrotados Fomos derrotados aqui Esperamos que ainda dê pra subir aqui rápido Vamos jogar com o Rocha Pra ver se acalmamos os ânimos, né Porque o Rogério aqui sola demais Agora vamos tentar acabar com tudo No mundo da ranqueada Seguinte, galerinha Eu vou começar com chances Porque eu quero me livrar rápido Da galera, hein Que é, olha esse time Eu tenho que me livrar desse chunk Me livrar desse Z Porque é complicado lidar com Z Tá, vamos vir aqui pra cá Vamos vir pra cá Aqui na B, né Beleza Eu devia ter usado minha skill, né Eu fui burro Eu vou atrás daquele caidão depois ali Eu vou pegar aquele caidão ali já Que eu nem saber Foi Já peguei ali Se tiver certamente teleporto pra lá Esperar que ele Z descer ali Foi Hihihi Epa Ah, caí, velho Mas a gente conseguiu pegar a bandeira, hein A gente virou já Isso, os dois desceram Os dois desceram, mano Uma boa oportunidade pra mim tentar aqui Forçar a captura de bandeira Ah não, mano Pô, esse Z é chato, cara Esse Z é muito chato, velho Será que a gente consegue aqui? Vixe, eles vão pegar o tesouro, mano Melhor eu vir pra cá Porque senão Vai ficar complicado Eu vou acertar esses chunks aqui Pronto Já era Eita, mano Caramba, esse caido tá dando um dano do caramba, hein Não sei se a gente acaba com esse caidão aqui Quando eu digo que caido é forte Eu não tô brincando O cara é forte de verdade, velho Olha lá, cara Olha o tanto de vida que o cara tá me arrancando A gente tá no team boost agora Vamos tentar acabar com ele Tentar acabar com ele agora, mano Foi Não, derrubaram o caido, velho Ah, não, cara Isso, já era Pronto, pronto A gente precisa dar um jeito de segurar aqui Vamos tentar segurar Porque a gente precisa segurar essa partida aqui Quem descer O primeiro que descer pra cá eu vou catar O primeiro que descer já vai de base aqui Foi Ah, desviou, safado, velho Tá, vou deixar aquela ult pra aquele joso Eu acho que ele dá conta Pronto Não Vamos lá, time Vamos lá, time Ajuda aí Ajuda aí, time Isso aí, joso Isso aí, chega mais aí Tá, vamos ligar o Rogério aqui E ver se a gente consegue chegar lá a tempo, mano Eu acho difícil Ih, não vai dar tempo Perdemos Perdemos o tesouro, mano Tem 30 segundos Agora lascou Tá, nos viamos do Rayleigh Ah, mano Mano Se livrar desse Chunk Se não já era Pega aí, mano Pega aí Ah, não Chegou um Kaido, mano Ah, não, cara Ah, não Cara Ah, time Pode Prejuízo, galera Perdemos mais uma, mano Agora a gente tá em após, mano A gente tem que dar um jeito de contornar essa situação, mano Não é possível Vamos tentar virar isso aí Porque tá complicado, né Vamos vir aqui, né Pegar esse primeiro tesouro aqui Na verdade, acho que eu vou reto Eu vou reto e vou usar minha skill aqui, né Porque aí eu já me teleporto lá pra Lá pro outro lado Foi Acertei o Akaino já Vai o Kid Tome Já, já Acertei ele Mas ele vai levantar Eu não vou conseguir pegar o tesouro a tempo Vamos pegar Pega aí, pega aí Puxa aí, puxa aí, puxa aí, mano Boa Posso falecer agora Mas eu consegui Vamos acertar esse Kid aí Tome Kid já era, hein Kid já era Vamos tentar avançar aqui pra cima Aqui Vamos pra cima Vamos pra cima Que eu preciso de ajuda aqui Eu preciso dar um jeito aqui de vencer Mano Mano, já era Pronto Acerta direito Mira direito, mano Pena aí, amato Acertar essa Akaino aqui Eu vou tentar me livrar dessa Akaino Mas vai ser difícil Vai ser complicado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa, mano Ah, eles estavam Ah, time Não viraram, mano Não é possível isso Pô, eu segurei uns três caboclo ali Mas tudo bem Mas tudo bem, né A gente aceita, né A gente tá no team boost, mano A gente precisa virar, mano Agora dá pra virar Só que assim A gente precisa de ajuda A gente precisa de ajuda Pra pegar esses Esses tesourinhos aqui, mano Isso Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, 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 pega Acertar esse Akaino aqui Pronto Enquanto eu dou engaude no tesouro, mano Preciso desse engaude, mano Preciso desse engaude aqui Pra ficar imune status Só guardar o tesouro Guardo tesouro que é GG Guardo tesouro que é GG Vamos lá, vamos lá Não, não, não Guardo tesouro, velho Guardo tesouro Guardo tesouro, velho Guardo tesouro, velho Não, guardo tesouro, time Guia tesouro Vamos lá, time Pega o tesouro Pega o tesouro, time Mata o Yamato Não, time Não, time Não faz isso Não, time Ah, mano Não é possível, cara Conseguiria se livrar De uma Yamato, mano Yamato com menos Da metade da vida Aí é sacanagem, né Pô, time Caramba, time Pô Pra acabar, né Dessa ideia Aí complica Aí complica Pô, fico encucado, cara Que o outro time Não conseguiu se livrar De uma Yamato Com menos da metade da vida, né O outro time Tá mais de boa Nossa, coitado Do time que pegou O Chopper ali De aliado Não vou pegar o tesouro, mano Porque eu tenho Minhas estratégias, tá ligado Eu vou começar Pulando lá pro outro lado Que é a estratégia do caos, mano Vamos lá Se a gente consegue acertar Esse barba branco aí Acertei a Big Mom Nossa, consegui pular pra cá Isso Boa A gente já fica na vantagem É um Chopper ali, mano É que o Chopper não vai vir Não vai querer confronto Ele não vai querer Boa, time Acabar 5x0 isso aqui já, mano Pra compensar Pra compensar Pra compensar Vamos lá Certo aqui Certo aqui Vamos lá Mano, socorro Tô sozinho aqui, mano Socorro Sozinho aqui Nossa, mano Tô Tô tancando, hein Caramba Ah, levei Levei, levei Levei Mas tô com o caidão Dá pra gente proteger Aquela bandeira ali Se alguém impedir O cara de segurar Vamos lá Vamos explodir todo mundo Vamos lá Lancei a braba Pô, não acertei ninguém Aí pra acabar, né Tava dudando em galginho Aqui nos tesouros Pra gente não perder E ficar com cara de palhaço Depois, né Vamos ver se a gente consegue Derrubar aquela galera ali É, a gente vai precisar Guardar tesoura agora, hein Eles vão catar ali A gente vai precisar De força Vamos lá Vamos lá Vamos lá, time Falta muito pouco Pra vencer, velho Vamos Preciso de ajuda aqui Preciso de ajuda aqui Senão a gente não vai Vance, velho Isso Já foi um Vamos lá Perdoa aqui Já foi big mon Guarda tesouro, time Guarda tesouro Guarda tesouro Guarda tesouro, time Por favor Guarda tesouro aí, mano Tá, já era Pronto, pronto Agora é só guardar, mano Não tem como o outro time virar, velho Se o outro time virar É, acabou o vídeo agora, mano Pronto Acho que vai acabar Acabou já Pronto Acabou Acabou Vencemos Já era Acabou Eita Camuçaria aqui do nada Vencemos Ah, finalmente, né Pô, perdeu umas três seguidas, eu acho Bom, galera Se eu, pelos cálculos Se eu for MVP dessa partida Eu subo pra SS, né Mas vamos tentar Vamos ver Porque aqui tem muita gente forte Salve pro Vitão aí Da Corsars aí Tá aí no meio da partida E vamos começar, né Vamos começar Vamos ver se a gente vence, mano Queria muito Se a gente vencesse isso aqui, velho Já vou começar carregando Minha skill aqui Foi Já, já acertei Não adianta fugir, não Acertar aqui Já foi o Vitão Eita De nada aqui Um Akarno Ah, desviei Desviei, desviei Desviei Nossa, olha a treta aqui Tá tudo travando, velho Caramba Nilzão caramba, mano Nilzão caramba Ah, mano Ajuda aí, Roger O cara me deixa Abandonar aqui Aê, aê, aê Isso Isso aí, time Não vai acabar 5x0, mano Esquece Isso aqui não acaba 5x0 Vamos ver Espero que aquele Roger Consiga pegar a bandeira, mano Ah, que cagada, cara Não mirou no Roger, velho Aí complica, né Aí complica Certo saúde aí, mano Certo saúde aí Deixa não, deixa não, velho Tem que avançar Não tem jeito Tem jeito Olha que cagão, cara Alguém ajuda aqui, time Alguém ajuda aqui, mano Por favor, né Vai se lascar mesmo Porra Alguém ajuda, velho Eu sozinho aqui Me lascando Ah, já era, mano Já era Nossa, velho Nossa Péssimo Péssimo Vamos lá Vamos lá, time Vamos lá, time A gente vira isso aqui, time Vamos lá, time Vamos lá, vamos lá Vamos lá A gente vai virar isso aqui agora, mano Isso Mano Guardi os outros, time Guardi os outros, time Isso aí Isso aí Isso aí Carão ganhando a cagada Mano Na cagada Na cagada Que a gente venceu essa Pensei que a gente ia perder, mano Já tava desanimado aqui Mas eu não fui em VP Então a gente não vai subir pra SS, mano Não provavelmente Eu ganhei mal pra caramba Nas partidas Mas tá bom, né Ah, subimos, caramba Subimos mesmo Caramba Partida decisiva aí, mano Foi a pior partida que eu joguei hoje Mas tá bom Sabe pro Vitão que tava aí também É isso, né SS aí Tá garantido do mês já Do mês tá pago Olha lá, ó Tá na mão SS na veia aqui, cara Mas apelei pra caramba, hein Também Com certeza Isso aí, galera Se você gostou do vídeo aí SS pago com X, né Se você se pergunta se é fácil Pegar SS com X É fácil, né Eu perdi umas 3 ali Mas depois foi de boa Não sei quanto tempo tá esse vídeo Você tá vendo esse vídeo Segunda, muito provavelmente Eu gravei na sexta-feira, né Começo da SS Tudo causa É sempre um caos aí Esse começo de mês, né Mas se você gostou do vídeo aí Vai deixando seu like Se inscrevendo no canal Se você gostou dessa brincadeira Também comenta Qual foi o tempo mais rápido Que você já pegou a SS Se você já pegou no primeiro dia Ou no segundo Também a pergunta do John Pisa aí Quem é o Yonkou Mais forte na sua opinião Mas é isso, galera Muito obrigado E até a próxima Falou! E até a próxima